A CIDADE NO BRASIL Ok, se não falta pra fora, eu tô na minha mãe Esses gatos vão pedir desculpa That boy is spinning on you Hoje são os gatos, tô farto de ratos que mordem e assopram a mil meus soldados Esqueço o brigadeiro, TRX mata fracos e lava a boca antes de falar dos anjos Então mano, roll up, só pra relembrar as cabolas, melhor grupo de Angola Chego no boda sem ser convidado, me sinto à vontade, ainda convido os manos Nos dilamos e vazamos, e agora onde estamos, nós talamos dedos Bombamos a Thanos, então invita Thanos, aqui uso a força Respeito a tropa, mantem dentes na boca, evito fofoca, mas vierem por mar Vocês afinal tão a pagar pra doar, ai ai ai, estão três Estenda querem comparar, desiste, querem comparar, já visto Tão Stark, pensam que não existe, e há putos rezam pra me ver Querem ser como meus weis, já vocês, nem vocês, querem ser como vocês Poxanamos tipo leitos, aqui eles perdem hate, sem rádio e soneto Planos velhos, um dia percebes que isso é algo jamais visto Tipo um pai, a levar bofa de um filho No meio da mesa, numa ceia de natal E a família toda chugada Isso só pra dizer, vocês nunca viram algo como a TRX E cuidado com a tropa, mata a roupa Não tenta vir contra, aqui tem boinas que param na porta Moças direitas, aqui saem tortas e todos somos bem limpos Ela já nem sabe de quem gosta A mentira que sai da tua boca, não leva mal, moça cheira bosta Bunch lines, duras, duras, duras A toque e canga diz que é batota Cuidado com falsos nas tuas costas Mas te mata depois, no habitão ainda chora Compra rosas pra pôr na tua campa Faz discurso a dizem o quanto te ama Até podia vos expõe pôr na lama Mas confesso, eu já to farto do drama Vigodra no DT de arreia e tenta peidar Não vais travar, vais te borrar Invita solo e não vais gostar Tens que escalar aqui outro patamar E o moniga já nem liga, faz fila pra fatigar Tem a tua prima na mira, moniga é só disparar Tudo que cuspa bomba, minha caneta é militar Em vez de criar, dá-te a limitar a imitar Mano no bajulho, esse nunca foi o meu forte Puto lilas com a tesoura, fixa aqui e apanham cortes Falam risso, não é da mama dela, nunca lhe deu nada Querem que me sinta mau por não ser de fêmea pitelada Eu não sou culpado de nascer num bom lar Onde ensinaram bons valores e podiam mamar Mostrar que somos todos iguais, podemos sonhar ou alcançar Acho que ninguém deve se humilhar pra sustentar Uns foram planos, a maioria foi acidente Trouxeram problemas aos vossos pais e parentes Sei que fala disso errado, mas confesso Que estou farto de ouvir bocas e quatro Vindo de um tal dos palhaços que pensam que isso é fácil Isso porque eu nunca ardei água, assim não preciso fazer nada Vão ter tudo de bombejada, temos sonhos e batalhas Isso não conto de fadas, Edson, para 10x causa-se o cargo Somos nós e mais nada Fala em mãe, não fazes nada Por que não te caias? Larga-la o caia e acorda pra vida Vimos as vidas e as linhas mentira Vocês tão a travar com a chante na subida E querem vir nos ensinar a fazer guitar Rappers tão a perdão ou respect Sou isso o TRX já não oiço o rap Quando a macas pega o disco ligo Não é só por Deus somos protegidos Eu tive amigos que já me apunhalaram Disse pra esconder é um cumbu me roubaram Niggas não falam o que sentem Depende onde tão falam como vem Ouvi por aí que eram cem dos meus negros Os reiras fizeram fila Rota no bolso ou compra a mobila Moças da corda mobília Eu quero heliporto no pivas Quero heliportos pra todos Quero o do que muda a vida Ou muda a vida do meu povo Eu quero heliporto no pivة É um cumbupra É um cumbu Compreende Eu fiz fome E no par cultural É um cumbu Compreende Compreende